Fala pessoal, tudo bem? Professor Christian, especialista em TAF e em elaboração de recursos e laudos visando quem reprovou num TAF e se sentiu injustiçado. E hoje eu quero falar com vocês sobre essa questão das lesões. Alguns candidatos, muitos na verdade candidatos, se machucam durante a preparação do seu TAF. Às vezes se machucam porque infelizmente acontece pessoal de se machucar, não é culpa do candidato. E outras vezes o candidato não organizou um bom treino, forçou demais na corrida, fez movimentos errados na parte da barra, flexão abdominal e acabou se machucando durante o processo. E ele chega machucado e muitas vezes ele quer esplanar, ele quer falar sobre isso, inclusive apresentando o laudo médico num TAF, num recurso pra TAF. E aí o que eu vou dizer pra vocês, vou abordar alguns pontos que eu acho que é bem importante vocês entenderem comigo até o final do vídeo. Primeiro ponto, a banca não tem culpa nenhuma de que tu se machucou antes, então ela se abstém em relação à culpa dela. Ela não tem que te julgar porque tu machucou o joelho, o braço, não tem como ela quantificar o quanto que tu poderias ter rendido se tu não tivesse com lesão. Então se tu não aprovou por causa da lesão, tá, tá reprovado e a culpa não é deles. E eles também não são obrigados, né, de maneira alguma eles vão fazer isso, marcar um novo TAF pra ti porque tu te machucou antes. Então por não ser culpa deles, eles não vão se onerar com um custo a mais, eles vão ter que alugar espaço, tem que marcar, tem pessoas, né, ali profissionais que vão ter que te analisar. Então não tem, pessoal, como fazer isso. E outro detalhe muito importante pra vocês fecharem a dúvida nesse quesito é que assim, ó, quem rompeu um ligamento cruzado cinco dias antes de um TAF, por exemplo, acontece, essa pessoa vai ter uma recuperação aí, vão botar por baixo de seis meses, tá. Isso quer dizer que seis meses o concurso vai ter que ficar parado, porque aquela pessoa se machucou, né, teve um rompimento de ligamento. Por quê? Porque o curso tem que ficar parado, porque tu não pode ofertar vagas, dar andamento no curso, se aquela pessoa vai ter que fazer um novo TAF. Então a banca, obviamente, que ela não vai te dar esse prazo e não vai dar prazo porque cada um tem um tempo de recuperação. Uma pessoa que teve um estiramento grau um tem uma recuperação de dois meses, quer dizer que é de um mês, pode ser, 30 dias. E aí essa pessoa vai fazer daqui a um mês, aí outra pessoa vai fazer daqui a seis meses. Então isso quer dizer que vão ter várias TAFs pra tentar corrigir aquelas dezenas de pessoas que se machucaram num processo muito longo. E acontece, né, pessoal? Pessoal, né, imagina num concurso grande aí que tem dois mil inscritos, é normal que 20, 30 pessoas se machuquem ali antes de começar um TAF. Então descarta essa possibilidade de tentar argumentar pedindo esse novo TAF ou pedindo pra que seja avaliado de uma maneira tipo que a pessoa... Ah, eu conseguiria se não tivesse machucado. Não tem como quantificar isso, beleza? Então isso tem que ser pontuado de uma maneira bem delicada, sucinta, durante o recurso. E aí tu pode ter, sim, algum tipo de vantagem pra poder tentar reverter essa situação, tentar um novo retafe, sim, tá bom? Mas aí é uma outra abordagem, pessoal. É difícil explicar porque tem que ser caso a caso. Então eu só quis explanar de uma maneira geral. Agora, vamos parar e vamos pensar de uma maneira que a pessoa se machucou durante o TAF, tá? Ela tava fazendo lá barra, estalou o ombro, né, as costas, travou as costas durante a execução no dia do TAF. Ou durante a corrida, sentiu o joelho forte. A pessoa não tava sentindo, sentiu o joelho. E aí teve que... Acabou reprovando porque sentiu, puxou a posterior. É muito comum, né, dar uma lesão de posterior na arrancada ali dos 50, 100 metros. A pessoa sente um estiramento e acaba reprovando no TAF. Mesma situação, pessoal. Infelizmente, mesma situação. A banca não teve culpa daquela lesão. Pode ter te aquecido errado, pode ter acontecido uma fatalidade contigo, tá? Mas a banca não teve culpa. Agora tem um detalhe. Por exemplo, a pista não tinha condições, tá? A pista não tinha condições de correr. Tu machucou o teu joelho, tava esburacada, tava uma pista inadequada. É diferente, tá? Pode ser que tu não ganhe na via administrativa. Pode ser. Mas as tuas chances já aumentam. E também, tu vai entrando na via judicial, tuas chances aumentam muito mais na via judicial. E até já deixo, pessoal, pra vocês, a indicação do doutor Agnaldo Bastos. Ele é o melhor do Brasil, aí, no que diz, né? No que tange a parte judicial, um recurso, depois, né? Do recurso administrativo, tu pode entrar com uma ação judicial na esfera judicial. E esse advogado é o melhor que tem no Brasil. Ele tem um canal muito bom aqui, que só fala sobre concurso. Ele é especialista em concurso e muito top na área de TAF. Então, eu indico o doutor Agnaldo. O Instagram dele também vou deixar aqui pra vocês, beleza? Então, pessoal, o que eu tava falando. Essa pista não tava boa. Vamos supor que o abdominal colocaram vocês sem colchonete. E aí, tu tem que bater a cabeça, tu tem que bater as mãos. E tu machuca a mão, porque não tinha nenhuma proteção. Já muda a história, vocês entendem? Por quê? Porque existe uma parcela grande de culpa da banca na questão da tua lesão. E aí, é diferente. Já muda a situação, vocês entenderam? Beleza? Pessoal, é isso. Quem tiver interesse em que eu elabore, que eu te ajude a elaborar o teu recurso administrativo, entra em contato comigo. Tem meu contato aqui no primeiro comentário, na descrição desse vídeo, tá bom? Tenho certeza que dá pra otimizar as tuas chances de reverter no recurso administrativo antes de chegar numa via judicial. Então, é uma chance boa que muitos candidatos têm. Tem muita reversão. Quem quiser dar uma olhada lá no meu Instagram, muitos candidatos me agradecem, mandam áudio, mandam print, me agradecendo dos recursos que eu consegui reverter, ajudar, na verdade, a reverter, porque eu só ajudo na questão de elaborar o teu recurso, baseado no teu relato, baseado, às vezes, no teu vídeo, porque em algumas bancas, pouquíssimas bancas liberam o vídeo. Com base no relato, no vídeo do candidato, eu elaboro o recurso administrativo, aumentando as tuas chances de reverter nessa fase do concurso. E aí, a vantagem, quando a gente ganha o recurso administrativo, é que a gente volta para o concurso e tudo normal. Às vezes, numa questão, numa ação judicial, tem um embrólio um pouco mais jurídico nessa questão, sem contar que os custos, pessoal, são custos maiores. O candidato, muitas vezes, tem que entrar, ele se sente justiçado, ganha nessa via, consegue ter sucesso, mas o ideal mesmo, se possível, é tentar reverter ele na via administrativa. Beleza? Espero ter ajudado vocês. Um grande abraço, tudo de bom. Até a próxima. Valeu!